Meu bem, quem dá? Meu bem, quem dá? Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem carinho Vou vivendo aqui tão só Meu amor me desprezou Meu amor me abandonou Eu não sei por que razão Aqui choro de saudade A minha felicidade É ganhar seu coração Meu amor me desprezou Meu amor me abandonou Eu não sei por que razão Aqui choro de saudade A minha felicidade É ganhar seu coração Meu bem, quem dá? Meu bem, quem dá? Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem carinho Vou vivendo aqui não só Foi naquela despedida Que beijei minha querida A morena não voltou Eu estou sofrendo agora Os meus olhos tristes choram Esperando meu amor Foi naquela despedida Que beijei minha querida A morena não voltou Eu estou sofrendo agora Os meus olhos tristes choram Esperando meu amor Meu bem, quem dá? Meu bem, quem dá? Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem carinho Vou vivendo aqui não só Meu bem, quem dá? Meu bem, quem dá? Hoje eu vivo tão sozinho Sem amor e sem carinho Vou vivendo aqui não só Eu vivo tão sozinho Legenda Adriana Zanotto